Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo? Bom, estamos aqui dentro do carro indo para o... Pra onde, Lucas? Tô parecendo aqueles gêmeos lá. Oi gente, aonde que a gente tá indo? Estamos indo no mercado fazer compra. Arrumando um cabelo que nem tem em Brasil. Peguei no meu lado. Já vem negócio aqui. Olha lá, meu Deus. Nem cabelo você tem mais. Nem cresce mais. Nem cresce, nem cabelo ele tem mais. Qual o mercado que você tem? Estamos indo no Semar fazer compra de mês. Porque não tem mais nada, né amor? Tá farto. Acabou tudo. Abriu uma geladeira agora. Tá farto. Farto arroz, arroz, arroz. Tá a fogo. Então a gente tá indo lá no mercado fazer compra. Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. E é isso, então. Já deixa o seu like. Já se inscreve aí no canal, tá bom? E até daqui a pouquinho. Tchau. 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 Ô, Lucas. E aí? Tá cômodo aí? Meu Deus, olha a fila desse mercado. Cadê seu pai? Tchau, tchau. 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 O que foi, amor? Era R$10,00, a outra vez, uma vez. Está indignado com o valor. R$14,79,00 o brasileiro. Eu vou pegar aqui. Gatinho, cara. Olha o valorzinho do ketchup. Hoje vamos de R$10,99,00. Muito caro, meu Deus, olha. Está doido. Esse aqui é aquele na casa do Ninho. Ah, não é ruim, não. Também. Eu prefiro esse. Então vamos. Olha o preço da Helms. Fique R$29,00, R$12,00 e R$29,00. Então vamos pegar dois do pequeno. Calma, amor. Está com pressa? Pior que está. Pior que está. A CIDADE NO BRASIL Ah, eu não acredito Que não tenha papel toalha Que eu gosto Daquele ali, ó, mas o Jumbo Pega o que não é Jumbo Nossa, olha ali, R$7,19 É o mesmo, nossa, não compensa Ah, não acredito E esse aí, ó, R$18 O outro eu pago R$11 e pouquinho E o quê? R$240, mas esse não é o Jumbo, eu acho Esse é R$240 Esse tem quanto? R$50 toalhas, né? Compensa mais Então eu vou pegar um desse aqui, nunca vi essa marca Esse vem quantas? R$360 toalhas? Não Contém três rolos, é R$360, então acho que Sei lá, viu? E agora? Não sei o que eu vou fazer Brasil, ó, vem R$120 Tá vendo? O outro vem acho que R$280 Não lembro quantas folhas Vem no outro É a mesma quantidade, amor Só muda o coisa, R$8,99 A Lacta, R$9,90 Chegou alguns Fiesta Vamos ver o Chester Vamos ver os valores R$99,00 Aqui tem 3 quilos e pouquinho Olha E aí, amor? O que você achou do valor? Lucas Olha só R$113 4 quilos e pouco E aí, amor? E aí, amor? Bom, agora vamos pegar a pizza e ir embora. Vai levar o dia inteiro ou não? Vai, o gatinho, vai tendo papo, ó. O piso saiu. Cadê o Lucas? Onde você estava? O que? Tá cansado? Eu vou sentar. O motorista. Já está à noite, Lucas. Só está acelando. Vai o quê? Tem que acelera. Vai, acelera. Tive que colocar tudo aqui dentro do carro. Tem até capacete, tem bexiga. Porque o porta-malas quebrou. Simplesmente, Brasil. Vai tudo aqui, coube. Pelo menos coube. Peraí, eu não vou gravar. Eu vou gravar. Olha aí, quer ir de batom com máscara no mercado? Olha o que acontece. Meu Deus. Não, peraí. Olha, olha a bonita venda. Olha aí, se dá pra virar a câmera. Desce do carro, garoto. Pronto, vamos. Amor, olha aqui. Vou dirigindo ainda. Dá a volta, né? Vamos ter que fazer duas viagens. Meu Deus, amor. Tá cansado. Atrapalhou o dia inteiro. Vou dar um boi pra você. O Fernando não tá pra cá. Tá pra casa da avó dele. Normalmente o Fernando desce pra ajudar, né? Pronto. Chegando. Então, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu achei esse mês que deu uma subidinha aí nos preços, hein? Não sei aí na cidade de vocês, mas aqui eu achei. Vocês viram, olha só. A manteiga tava R$ 9,99. Essa daqui é da Comevap, olha. Taubaté. Ela é bem gostosinha essa manteiga. É o nome da minha cidade, tá, gente? Pra quem não sabe, né? Eu moro aqui em Taubaté. Peguei uma margarina. Essa da Qualy. Tava acho que R$ 7, pouquinho. Aí peguei um leite fermentado. Esse aqui do Bob, o Lucas Zama. Da Noninho, Yakuti. Peguei Yakuti, né? Vocês nunca veem aqui na compra, mas a moça aqui passava e deixava aqui pra gente toda semana. Ela não está mais. Então, eu só peguei um, porque o Lucas também não tá indo pra escola. Então, normalmente eu pego dois ou três por semana. Porque ele leva na escola, né? Ele também toma em casa. Então, eu só peguei um, né? Tava acho que R$ 10,00. Peguei um requeijão. Esse daqui da Poços de Caldo. Tava acho que R$ 12,00 e pouquinho. Calabresa. Já peguei assim, ó. Em vácuo. Tava R$ 13,34. Olha só. Aqui tem 468 gramas. Aí peguei bacon. Com este daqui da Seara também. Tava R$ 14,23. Deu 374 gramas. Aqui, ó. Peguei apresentado. Cortei ele assim, ó. Às vezes a gente, né? Fazer uma porçãozinha, alguma coisa. Sei lá, eu. Queijo mussarela. Tava bem caro, hein, gente? Olha, R$ 41,13 o quilo. Deu 200 gramas, R$ 8,31. Então, eu só peguei 200 gramas, porque também acabou as aulas, né? Aqui, olha só. Pegamos costela. Que quero fazer no domingo, no almoço. Aí, meu marido pegou coxinha. Que tava, acho que... Tava R$ 12,99 o quilo. Eu achei que tava R$ 9,90. Por isso que eu até mandei ele pegar. Se for comprar, assim, de quilo. Tudo bem que tava saindo quase a mesma coisa. Dos pacotes de congelado, sabe? Da Saadia. Da Seara. Lá no Açaí, sabe, mas em conta. Então, por isso que eu gosto de comprar lá. Principalmente frango, assim, congelado, né? E filé de peito de frango. R$ 16,99 o quilo. Deu R$ 19,78, porque aqui deu um quilo e seiscentos. Então, carne, normalmente a gente tá comprando mais pra fazer durante o dia, porque tá muito caro. A gente tá dando preferência pra fazer frango, peixe, outras carnes, né? Então, é isso. Aí, amanhã eu volto mostrando pra vocês o resto das compras. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês a nossa compra do mês. Lembrando que eu não peguei produto de limpeza. Eu peguei pouquinho. Ainda peguei. Meu marido falou, você não vai pegar nada. Eu falei, preciso pegar detergente? Precisamos pegar pasta. Porque quando nós tínhamos ido umas duas semanas atrás lá no shopping americanos, tava em promoção pasta e a gente acabou pegando assim, né? Quando a gente sai, a gente acaba pegando o que tá na promoção, o que vale a pena. Então, mas mesmo assim, a gente pegou um joguinho aqui. Eu vou mostrar pra vocês também. Então, olha só. Compramos molho de tomate. Acho que tem oito. Tava acho que R$1,29 ou R$1,35. Eu não lembro. Quatro cervejinhas. Essa aqui da Petra que nós gostamos. Pegamos só quatro. Massa. Macarrão. Pegamos esses daqui, ó. Da Linguine, da Dona Benta. Compramos esse aqui, ó. Que eu amo. É o Ninho, né? Pegamos dessa marca porque era o único que tinha. Deste aqui. E pegamos um de parafuso. A Maria quer fazer aquelas... Esqueci o nome. Gente, o que tá acontecendo com a pessoa de 35 anos, Brasil? Tá esquecendo tudo. É, ele quer fazer salpicão. Lembrei. Minha bateria já deu aqui 15%. Vou terminar rapidinho. Pegamos leite condensado. Esse eu mostrei o valor pra vocês. E peguei um desse aqui. Normalmente pra fazer brigadeiro. Que é o que mais... Que é... Que fica muito bom, né? Dessa marca aqui. Esse aqui pra tomar com açaí. Pegamos creme de leite da Italac. Também tava na promoção ontem. Pegamos duas latinhas de atum. Porque eu acho que tem duas ou uma aqui em casa. Então eu peguei duas. Pegamos milho verde. Que tinha... Aqui também acabou. Então pegamos três latas. Aqui, ó. Orégano. Peguei um sachê do caputino. Que é o que eu amo. Peguei de sachêzinho assim. Que sai mais em conta. Um granulado. Devei ter pegado dois. Chimichurri. E... Champignon. Ali. Peguei o pão de coco. Gente, eu sou apaixonada nesse pão. Amo de paixão. Pegamos um saco de arroz. De cinco quilos. É... Voltando aqui. O saco de miojo. Tava na promoção por oito e quarenta e cinco. Então... Oito e quarenta e cinco. Acho que é isso. Vem seis. Então acho que valeu mais a pena. É... Aqui. Parte das bolachas. Peguei essa da Maisena. Na realidade duas. Porque tava com preço bom. Três e trinta e nove. Então... É... Fernando ama. A gente gosta de tomar café também com ela. Dá pra fazer doce. Tem um doce de limão que dá pra fazer com ela. Então... A gente pegou dois. É... Uma só dessa da Wafer. Essa da Creme Cracker. Também que é uma delícia. A gente gosta bastante de tomar café, né? Com ela. Clube Social. Ciquilinho. Na realidade tudo a gente gosta de tomar café, né? É... Esse daqui é carinho, mas é bom, né? Meu Deus do céu. É muito bom esse negócio. Milho de pipoca. Dois milhos de pipoca. Tava bem carinho. Quatro e pouquinho, gente. Que absurdo. Muito caro. Né não? Café Brasileiro. Vocês viram aí a revolta do meu marido. Quase quinze reais. É... Rosquinha de coco. Caixa de bombom, né? Porque a gente não é bobo. É... Dois pacotinhos desses de folhas de alumínio. Eu uso bastante na fritadeira, né? Uma torradinha. Esses saquinhos aqui, ó. De bisneque da Panko. É bem gostosinho. E tava na promoção por um e oitenta e nove. Então nós compramos quatro. Porque é gostosinho. Às vezes você vai tomar uma cerveja. Fazer alguma coisinha. Ele serve de aperitivo. Gente, olha a minha voz. Tá ficando cagada. Olha isso. Calma. Não sei por que tá assim, pigarra. Deve ser porque eu acordei quase agora há pouco, né? Pegamos um filtro, né? Pra fazer café. O Lucas pegou um salgadinho aqui pra ele. Porque estava lá, né? Então ele aproveita. Farofa. Tradicional. Aqui temos bolachas dessa recheada. Que os meninos gostam. É... Da Panko. Eles gostam dessa, gente. Por incrível que pareça. Eles preferem essa do que traquinas. Do que passatempo. Vocês acreditam? Eu nem gosto. Então, é pra eles mesmo. Essa daqui, ó. Da Panko. Um quilo de feijão. Porque tem um aqui em casa. Aqui eu peguei... É... Foram quatro pacotes de açúcar. Peguei um da caravela só normal. E o resto foi... É... Cristal, tá? Dessa marca aqui. Estava R$3,99 da Cristal. E essa daqui da caravela estava R$3,89. Peguei dois óleos. Porque não tem uma gota aqui em casa. Então, eu já peguei dois. Hellmann's. Eu nem uso muito, tá, gente? Mas, às vezes, é pra fazer alguma fritura. Alguma coisa assim que eu não faço na fritadeira. Então, é bom ter, né? Então, eu comprei dois. Uma maionese. Hellmann's. Peguei toddy. Lembra que eu falei pra vocês que tava em conta? Peguei... Ué, cadê o outro, gente? Esse, o ketchup. Eu tô achando que, sei lá, ou caiu, ou na hora que foi passar, não passou. Porque não tá aqui agora que eu percebi. Só tem um. Estranho. Só tem um. Não lembro agora eu falando se eu peguei um, filmando pra vocês. Do ketchup. Foi a mesma coisa. A gente vai, vai, vai. E não sei. Sei que o ketchup não tá aqui também, não. É, mas tem ainda lá do outro. É bom comprar daqueles grandes por isso. Porque dura, né? Então, pelo jeito, acho que só tem um toddy. Mas tem um desse fechado aqui em casa. E tem um de Nescau também. Então, tudo bem. Um azeite da Galo. Eu até mostrei pra vocês o valor. Batata palha, né? Que é bom ter. Vinagre. Peguei este aqui, ó. Um vinagre. E de produto de limpeza, gente, foi aquilo. Porque faz o quê? Uma semana que teve a Black, né? Foi dia 27. Hoje é dia 3, gente. Então, nós compramos no Compre Bem. Bastante produto de limpeza. Então, dá pra dar uma segurada aí. Diz o meu marido de um ano. Acabou, mentira. Pelo menos uns dois meses, né? Espero que dê mais. Espero. Mas, então, dá pra dar uma segurada. Porque eu comprei sabão em pó, amaciante. Comprei o amaciante. Então, eu vou demorar bem mais tempo. Porque eu comprei aqueles de 4 litros. O que rende 4. Dois bem grandões, né? E sabão em pó também. Comprei duas caixas. Vocês assistem o vídeo aí, né? Porque eu mostrei lá pra vocês. Então, peguei detergente que eu não tinha comprado. Comprei 5 desse da Ipey. Peguei um de coco. Shampoo e condicionador da Seda. Porque eu amo. Pasta de dente da Kogat. Como eu falei pra vocês. Então, pasta. Acho que só tinha 3 aqui. Não peguei sabonete. Porque sabonete deve ter uns 15. Não tô brincando. Já tinha. Aí, eu comprei aqueles que eu mostrei pra vocês na Black. Gostei, viu, gente? Paguei 89 centavos. E é bom. Não é ruim, não. Este aqui, ó. Como eu mostrei pra vocês lá. Era o único que tinha grandão. Não tinha aquele outro que eu amo. Mas já dá pra quebrar um galho. Porque eu uso bastante. E papel higiênico. Esse da Fancy. Que nós pagamos 11,99. Ó. Folha dupla. Esse aqui eu gosto bastante também. E é isso, gente. Foram essas nossas comprinhas. Mas ainda está a sacola aqui, ó. Minhas cadeiras estão bem sujas, gente. O Lucas come aqui. Fica, tipo, muito aqui. Então, eu preciso limpar essas cadeiras. E as sacolas estão aqui, ó. Quebra um galho, cara. Essas sacolas. Principalmente pra gente subir. Vocês viram, né? Então, é isso, gente. Essas foram as nossas compras do mês. Deixa eu ver se eu acho a notinha. Não lembro se ficou com o meu marido. Peraí. Não estou achando nem minha bolsa. Mas o valor total ficou 575 reais, tá? Então, eu achei que a gente até comprou bastante coisinhas, né? Tudo bem que não compramos nada de produto. Então, normalmente o valor é esse. Agora, o que que eu faço? É... Eu acho que terça ou quarta-feira eu vou no açaí e compro algumas misturinhas. Domingo a gente vai na feira. Faz a feira, né? E é isso. Eu vou ver daí que se eu fizer. Eu coloco pra vocês dentro dos vlogs, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!